Concurso da Polícia Científica de Goiás é suspenso. Seu dedo no like chegar mais, pessoal. O concurso está suspenso. O juiz federal substituto acatou o pedido que questionou a exigência de diploma aos candidatos formados em Biologia. As inscrições encerraram aí no último domingo. Então, o concurso pretende preencher um pouco mais de 200 vagas para os carros de auxiliar de autópsia. E o pedido criminal foi suspenso pela 2ª Vara Federal de Goiânia. Eliminar assinada pelo juiz, ordena que sejam adotadas providências cabíveis para prorrogar o prazo de inscrições dos candidatos com o intuito de viabilizar a participação no processo seletivo dos biólogos titulares em licenciatura. Então, pessoal, muita calma nessa hora. Continuem os estudos. Calma. O concurso será retomado. Beleza? Acredito que essa suspensão foi temporária. E é bom, de um lado, se ela está estudando mais. Porque, com certeza, uma situação dessa altera todo o cronograma do concurso. Beleza, pessoal? Então, está aqui. Informativo que eles passaram. A decisão segundo o posto do documento. Atende ao pedido do Conselho Regional de Biologia, que questionou a exigência de diploma de bacharelado, os candidatos formados em biologia. O que impediria a participação dos profissionais em licenciatura. Para a entidade, a exigência do edital é contrária ao que determina a lei que disciplina a profissão. Aí, palavras aí do Conselho. É explícita a garantia do exercício de profissão do biólogo, tanto ao bacharel quanto ao licenciado. Sendo evidente, incontestável, que o edital do concurso, ora, averiguado, jamais poderia consignar uma restrição que não existe na lei. Disse o Conselho. Beleza, pessoal? Conselho de Biologia. Vamos aguardar para os próximos capítulos. Qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o assunto. Então, deixe seu like, seus comentários aí, continue os estudos. Os melhores materiais, linkei na descrição dos seus vídeos e comentários. Até a próxima.